Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um comerciante da Pérsia recebeu um presente de seu amigo. Era um papagaio verde em uma bela gaiola dourada. Eu comprei esse papagaio falante especialmente para você da Índia. Basta alimentar o papagaio com pimenta e ouvir as suas lindas canções. Um dia o comerciante anunciou que faria viagem para a Índia. O que todo mundo quer? Traga-me um belo pano de seda, disse sua esposa. Brinquedos? Eu quero um carrinho de brinquedo que me acompanhe onde eu for, disse a filha. E o comerciante voltou-se ao papagaio. E você, meu amigo, o que você quer? O papagaio suspirou e disse. Mestre, se você vir papagaios verdes na Índia, por favor, informe a eles que estou vivo e bem. Diga a eles que moro em uma grande casa na Pérsia, numa gaiola dourada. O comerciante prometeu repassar a mensagem e foi embora. Após terminar todo o seu trabalho na Índia, o comerciante visitou um jardim e ele encontrou um grupo de papagaios. Ele caminhou até eles e disse. Papagaios, amigos, traga uma mensagem de uma de suas irmãs a você. Ele está preso na Índia, mas ele agora mora comigo. Um dos papagaios voou e pousou no ombro do comerciante. É assim mesmo? Esperamos que ele esteja bem. Oh, sim. Ele mora numa linda gaiola dourada. Ele recebe uma comida suntuosa e queria que vocês soubessem que ele vive bem, disse o comerciante. Ao ouvir isso, o papagaio sentado no ombro do comerciante estremeceu e caiu no chão. O comerciante ficou alarmado e tentou acordar o papagaio, mas ficou parado. O que eu fiz? Tudo o que eu queria fazer era passar uma mensagem. Eu não sabia que o papagaio iria morrer. O comerciante se levantou lentamente e foi para casa. Ele foi recebido na porta de casa por sua esposa e filha e deu-lhe os presentes que trouxera com ele. Então ele se virou para o papagaio e contou. Eu entreguei a mensagem que você pediu, mas depois de ouvir, um de seus amigos estremeceu e caiu no chão. Receio que o seu amigo tenha morrido. Lamento muito, disse o comerciante com tristeza. O papagaio ficou imóvel. Então ele também estremeceu e caiu. E o comerciante gritou. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Ele abriu a porta da gaiola e gentilmente tirou o papagaio. Ele sentiu pena de seu amado pássaro e levou o pássaro para o jardim para enterrá-lo. Depois de cavar um buraco, ele se virou para erguer o pássaro. E nesse momento, para a surpresa do comerciante, o pássaro sentou e voou para muito longe. Quando o comerciante se virou para erguer o papagaio, ele ficou muito surpreso. E chocado, ele disse. Amigo papagaio, estou feliz que você esteja vivo. Mas por que você caiu? E o papagaio respondeu. O papagaio que caiu não estava realmente morto. Ele estava me mandando uma mensagem. O céu aberto é melhor do que uma gaiola dourada. E também me falou como posso escapar da jaula. Aí o comerciante respondeu. Nunca percebi que você estava triste na gaiola. Vai embora, meu amigo. Enche o mundo com sua bela música. E o papagaio bateu asas e voou em direção ao céu aberto. Essa é uma história adaptada de Masnavi Deroumi. Que era o décimo terceiro místico sufi conhecido por obras poéticas. Que, nagem. Que, nagem. Que, nagem. Que, nagem. Tchau, tchau.